Tecnologias de 2009 Saúde no modelo atual de qualidade de vida é o resultado das condições de alimentação, habitação, educação, renda, trabalho, transporte, lazer, serviços médicos e acesso à atividade física regular. Quando há o acesso a atividades físicas, um dos elementos essenciais é a aptidão física, entendida como a capacidade de a pessoa utilizar seu corpo, incluindo músculos, esqueletos, coração, enfim, todas as partes, de forma eficiente em suas atividades cotidianas. Logo, quando se avalia a saúde de uma pessoa, a aptidão física deve ser levada em conta. A partir desse contexto, considera-se que uma pessoa tem boa aptidão física quando A. Apresenta uma postura regular B. Pode se exercitar em períodos curtos de tempo C. Podem desenvolver atividades físicas do dia a dia, independente de sua idade D. Pode executar suas atividades do dia a dia com vigor, atenção e uma fadiga de moderada a intensa E. Pode exercer atividades físicas no final do dia, mas suas reservas de energia são suficientes para atividades intelectuais Então, a resposta certa é a letra C. Por que que é a letra C? Interpretação de texto também O texto não está falando de apresentar uma postura regular Só isso, por isso que é uma boa aptidão Considera-se uma pessoa que tem boa aptidão física Não é! A boa aptidão física, a pessoa pode desenvolver atividades físicas do dia a dia, independente de sua idade Se uma criança tiver aptidão física, para ativar bem, ela tem uma aptidão física Se ela estiver com saúde e tudo, ela também pode fazer isso Não impede de ela deixar de fazer uma atividade física, entendeu? Por isso que a letra C, não a C mais Então, vamos para a próxima questão